Dom Elias Figueroa, nascido em Valparaíso, no Chile. Passou por União La Calera, Santiago Wanders e Penharol, antes de chegar ao Internacional de Porto Alegre. No Colorado, jogou por seis temporadas e por lá ganhou dois títulos brasileiros, além de simplesmente quatro bolas de prata e duas bolas de ouro. Pela seleção chilena, disputou três Copas do Mundo, sendo considerado o melhor zagueiro no Mundial de 1974. Tido como o maior jogador chileno de todos os tempos e, para muitos, um dos maiores zagueiros da história do futebol, o lema de Dom Elias Figueroa era El área es mi casa, aquí entra yo que yo quiero. Capitão Brander Elias Figueroa Bola choveu na boca do gol, o Capitão Brander, o trem do Benarrinho, estufa os cordéis da Cidadela do Raul. A rede ainda está balançando, balançando, está aberto o caminho do Campeonato Brasileiro. Ricardo Rocha, o xerife, começou sua carreira em Pernambuco jogando por Santo Amaro e Santa Cruz. Era o início de uma trajetória gloriosa em diversos clubes, com destaque para Guarani, São Paulo, Santos e Vasco. No decorrer deste caminho, ganhou quatro bolas de prata e uma bola de ouro. Jogando pela seleção brasileira, foi titular absoluto na Copa de 1990 e compôs o elenco tetracampeão em 1994. Zagueiro de excelente técnica e liderança, Ricardo Rocha, que teve passagem também pelo poderoso Real Madrid, foi um dos principais zagueiros da sua geração. E aí está Riquelme levantando para González, a saca Ricardo Rocha. Por um momento, na torre com González, metiu uma pelota boa para Cedrez, vai correndo, Cedrez, chega Ricardo Rocha. Que categoria, Ricardo Rocha. Tocando para Riquelme, Riquelme para a torre, com os pés para adelante, Ricardo Rocha, pero o Balquelme. Prefiro o centro que se vino, saca Ricardo Rocha esa pelota. Sigue González com o centro, vai para a torre, la saca Ricardo Rocha. La torre para Chami, que venia a buscar por isso, chega tarde, a posição de la pelota, lo marca Ricardo Rocha. El brasileño amagando contra Alfonso. E Tocanha apuntando, metiu para la torre, la torre corre com Ricardo Rocha. Va ganando outra vez el brasileño. Carlos Alberto Gamarra Pavon, ou simplesmente Gamarra. Jogou por diversos clubes como Serro Portenho, Benfica, Atlético de Madrid e Internacional de Milão. Aqui no Brasil, teve grande destaque. Ganhou quatro bolas de prata e foi ídolo no Flamengo, Palmeiras e principalmente no Inter e Corinthians. Pela seleção paraguaia, disputou três Copas do Mundo. Sendo que em 1998, foi considerado o melhor zagueiro do Mundial sem cometer uma falta sequer. Gamarra foi um zagueiro técnico, preciso, com excelente senso de colocação e antecipação. E além de tudo, muito limpo e leal. Por tudo isso, Carlos Alberto Gamarra Pavon é considerado simplesmente um dos maiores zagueiros da história do futebol. Música Henri, aí pra dentro, Henri pode bater com a esquerda, saiu lascado. Dior Kaeff chega em cima pra fazer o corte, Gamarra. Deixão, que lindo o corte do Deixão, Gamarra. Impressionante o Gamarra. A sobra do Givache, levanta, Trezeguê, Dior Kaeff dominou, pintou o gol Dior Kaeff. Gamarra, impressionante. Levanta pra área, olha o desvio do Givache para o Trezeguê. A sobra, Givache, explode no Gamarra. Voltou no Givache, saiu jogando o Sará. Pedro Jeromel, nascido em São Paulo, tem uma trajetória diferente no futebol. Pois saiu ainda desconhecido no Brasil pra traçar uma carreira na Europa, jogando por clubes como Vitória de Guimarães, Mallorca e Colônia. E voltou para o seu país somente em 2014 pra jogar no Grêmio. E nos últimos anos se consagrou como um dos melhores zagueiros do país. Ganhou quatro bolas de prata e inclusive foi convocado para a Copa do Mundo de 2018. Jeromito, como é carinhosamente chamado pela torcida gremista, se destaca pela liderança, regularidade, posicionamento e segurança. E é considerado juntamente com Hugo de Leon como os melhores zagueiros da história do Grêmio. Jeromito, como é carinho, com o Flávio. O Flávio. O Flávio. Jeromito, quem é carinho, com o Flávio. O Flávio. O Flávio. Tchau, tchau. Empatados com três bolas de prata, temos Dario Pereira e Mauro Galvão. Dom Dario ganhou suas três bolas jogando pelo Tricolor Paulista, enquanto Mauro Galvão ganhou duas pelo Internacional e uma pelo Vasco. Ambos foram jogadores de Copa do Mundo pelas suas respectivas seleções. Dom Dario e Mauro Galvão eram dois zagueiraços clássicos que se destacavam pela técnica, acima da média para um zagueiro. Tchau, tchau. Passou por ele, vai cruzar, cruzou para trás, entrou o Galvão de bicicleta, Jorubu. Gol! Do Internacional! Uma pintura de gol. Um gol cinematográfico do Internacional. A na holandesa arrancou para um contra-ataque o Internacional. Rubem passa para Luiz Carlos, Luiz Carlos para Paulo Santos, cruzou para a área. Entrou Mauro Galvão de meia puxada, quase meia puxada.